O carnaval está chegando, momento de alegria, de folia e festa. Porém, precisamos de ter certos cuidados com a energia elétrica para que não ocorram acidentes nesse momento. Dessa forma, vão algumas dicas da CEMIG. Nunca utilize estruturas, equipamentos da rede da CEMIG para fixar ornamentos. Sempre mantenha uma distância de um metro e meio em relação à rede elétrica da CEMIG. Não utilize serpentinas metálicas ou qualquer objeto que possa ocasionar acidentes com a rede elétrica. Nos trios elétricos, muito cuidado ao utilizar pau de selfies e também não eleve cabos de energia elétrica. Somente funcionários da CEMIG podem manusear equipamentos da rede para que não ocorram acidentes. No caso de ocorrência, confie o partido, mantenha a distância de segurança e ligue para a CEMIG através do 116.